Rede Globo apresenta eleições 82 Oferecimento TV Mitsubishi, o único que dá garantia total até a copa de 86 E Centuri, o baixo teor gostoso de fumar Mude para Centuri, Centuri, a mudança importante A influência das religiões afro-brasileiras na política e principalmente na política baiana É pública e notória, ainda mais em véspera de eleição Seja na Umbanda ou no Candomblé, muitos candidatos buscam apoio, estímulo e previsões junto aos pais e mães de santo Esse é Bel de Oxum, pai de santo no ritual do Candomblé e famoso jogador de Búzios Pela lenda que circula no Aydan, pela lenda das costas da África, assim eu vos peço Que proteja este candidato, que ele seja vencedor Bel não tem dúvidas, Umbanda e Candomblé são muito importantes para os candidatos Claro, lógico e evidente e triste dos políticos se não fosse os pais de santo, né? Se não fosse o axé Mário de Xangô A graça da Umbanda na ajuda que pode dar aos candidatos 100%, em muitos casos, 100%, não vou dizer 99% não, 100% O conselho, a orientação de um pai de santo, quando ele é reconhecido por aquele que o consulta Pode contar que as palavras dele é como se diz, é lei E o elemento então segue dentro do ritual como deve ser e obedece e sai na sua vitória de vida Porque Oxalá está aí para olhar por todo mundo, né? Já Bel de Oxum vê muita demanda, muita guerra de Orixá Para ser vencida através de trabalhos e oferendas pelo político que deseja vencer Principalmente se o candidato oposto também for bom de santo O outro lá deu um galo para algum Então nós aqui vamos dar um bode Se ele lá der um bode, nós aqui vamos dar um boi E assim sucessivamente Mas se o candidato fizer tudo direitinho, Bel não duvida dos resultados Eu estou vendo muitas possibilidades e eu espero em Oxum, em Zambiapão, do Deus que a turma andará Que eles há de vencer E Bel tem lá sua força, afinal ele é procurado por candidatos e políticos de todo o país Até de Brasília E como Ave Maria? Na área federal então não se fala Rede Globo apresentou Eleições 82 Música 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 Música